LGBT QIA+, é um movimento que defende a diversidade sexual e de gênero. Cada letra representa um grupo de pessoas. A vem de assexual. É uma variação da sexualidade humana. Assexuais não sentem atração sexual por outras pessoas. Existem diferentes níveis de assexualidade. Diversidade. Conheça, respeite, apoie. Todo mundo sai ganhando.